Sem voz já, pô. Semana inteira, pô. Se deu um refresco. Não sei, mas o cara é pra isso. Se liga, eu uso até aquele leixinho do pavarote pra usar a garganta. Claro, claro. Preservar a garganta, né? Eu também sou. Andrisa. O Zemim tá com fad? Podia, podia! Uhul! Uhul! É... Pra cá, esquerda. Pra cá. Vai querer todo mundo. Não pode falar e nem conversar agora, hein? E aquela receita do fubá? Boa, rapaz! Fala aí! Ô, querido, café, ó! Ih, com queijo! Há lá, meu querido! Vamos conversando! Estamos chegando! Estamos chegando! Vamos lá! Se eu perdi, hein? Ele nem respondeu! Nossa, cara, agora conta a piada do pato lá. É, é o pato. Ah, Andrisa não sabe. Deixa eu falar pra ela. Darvin, quando chegou em Galápagos, ele fez a teoria...